Um projeto de um acadêmico da Univale propõe uma nova alternativa para minimizar as enchentes, um problema que atinge toda a região. A pesquisa será apresentada à Prefeitura de Itajaí. Preocupação constante dos pesquisadores, o Rio Itajaí Mirim e o Rio Itajaí Assu são instrumentos de estudo para a redução das enchentes no município. Rafael Marini, estudante de Oceanografia, teve seu projeto premiado no oitavo simpósio sobre ondas, mares, engenharia oceânica e oceanografia por satélite. Esse projeto tem o objetivo de aumentar a vazão do Itajaí Mirim. Pelo fato de quando ocorre em cheias, pelo fato também do Rio Itajaí Assu ser um rio de maior parte, no encontro do Rio Itajaí Mirim com o Itajaí Assu, ele barra as águas do Itajaí Mirim elevando seu nível. Então, o nosso objetivo é a construção de um mole junto à desembocadura do Rio Itajaí Mirim. Por quê? Quando a água do Rio Itajaí Assu choca com o mole, ele forma vórtices. Esses vórtices vão ser formados na frente do Itajaí Mirim. E o objetivo desse vórtice é puxar a água aumentando e aumenta o escoamento do Itajaí Mirim, diminuindo sua elevação. A pesquisa mostra que é possível reduzir o risco de pequenas enchentes, mas ainda precisa analisar os impactos ambientais. Essa é uma outra etapa que nós temos que fazer agora, que seria avaliar a penetração da água salgada dentro do Rio Itajaí Mirim. Por conta de como você vai criar esse vórtice, é possível que em momentos que não haja enchente, a água salgada tenha uma facilitação para entrar dentro do canal. E aí tem que avaliar a questão da captação de água. Isso é um estudo que a gente pode fazer e é o que a gente pretende fazer agora no futuro. O projeto será apresentado ao governo municipal. Ainda não apresentamos oficialmente, embora tenhamos discutido várias vezes dentro do grupo técnico científico que foi criado pelo governo do estado para debater questões relativas a catástrofes naturais. Nós informamos que estávamos executando essa pesquisa. Em algumas conversas informais com alguns setores da prefeitura foram apresentados, mas oficialmente ainda não apresentamos, mas vamos fazê-lo em breve.